Música Legal, estamos de volta com o programa show do esporte aqui na sua TV Rio, hoje sexta-feira dia 4 de outubro Estamos de volta com o programa e hoje, como nós anunciamos, estará acontecendo, iniciando hoje os jogos oficiais Ontem nós tivemos um jogo amistoso entre a seleção de Pirapora contra o time Sertão Minas-Pirapora Mas foi um jogo apenas de apresentação realmente do time que vai representar a cidade de Pirapora Eu quero mandar um abraço aqui para o amigo Dei, Dei queria ser levantador do time, não é Doral? Dei, quando você crescer mais uns 2 metros aí não vamos colocar Vamos colocar aí de levantador, vamos Doral Vamos dar uma moralzinha para ele Ô meu compadre, sai dessa Meu compadre, meu compadre, seu ótimo jogador de futsal, fala com ele, né? É De bibolim É, mas ali no vôlei não dá não A criança menor lá do Cruzeiro tem 2 metros e 5, moço O menor do Sertão Minas aqui tem 1 metro e 98, viu compadre? Então não tem jeito não, o trem lá é complicado Bom, e hoje então, falando do Campeonato Mineiro Hoje começam o seu aumento os jogos do Campeonato Mineiro aqui na cidade de Pirapora Hoje o time de Pirapora enfrenta o Sada Cruzeiro Timaço do Sada Cruzeiro que vai disputar o Mundial, está disputando a Superliga O Campeonato Mineiro é um timaço É, e vários jogadores titulares vão estar aqui na cidade de Pirapora Estão levando o Campeonato Mineiro a sério O time do Sada Cruzeiro Amanhã, às 17 horas O time aqui de Pirapora recebe o time do Olímpico Às 17 horas no Polo Esportivo E no domingo também, domingo é dia de jogo de vôlei O time de Pirapora recebe o time do Vivo Minas Aqui na cidade De ontem, meu amigo Orimar Santos, já quero agradecer, meu amigo Orimar Lada Mega Filmou lá a parte desse jogo amistoso entre o time de Pirapora contra o Sertão Minas Dorão, tinha visto o Polo Esportivo? Ficou bonito, né Dorão? Tinha visto não, agora vendo as imagens Profissional, hein? Ficou muito legal, né? Quando eu vi as imagens aqui, aqui em off, quando a gente estava só nós dois Mas você vê aí, ó, ficou bacana mesmo E com o estádio, com agora uma arena dessa daí Para ter o vôlei, até o futsal também Aí... Basquete Basquete O amigo Daniel aí, Daniel Galgar, galgar e grandes futuros aqui dentro de Pirapora É, e o Dorão, a gente estava falando aqui em off, gente Sobre essa questão, né, com muitas pessoas Ah, porque o time não vai ser com jogadores de Pirapora Esse é um projeto a longo prazo É um projeto futuro, sem dúvida alguma Mas que a gente vai colher frutos positivos aí Nesse projeto Lembrando que esse time de branco aí Com a camisa do Pirapora Futebol Clube Tá lá, ó, Pirapora Futebol Clube Lá com essa camisa aí De aí não tá não? É, que beleza que tá lá De aí no que jogaram, né? E aí você tem esse time de branco aí E o time de verde é o time Sertão Minas Que vai estar aí Representando a cidade de Pirapora Nesse campeonato mineiro Que terá três jogos aqui na cidade de Pirapora A gente tem a expectativa de um grande público Ontem já O pessoal já foi lá, né? E hoje como sendo o Sara Cruzeiro Né, Dorão? O time que é multicampeão aí Com grandes jogadores da seleção brasileira Vai lotar esse polo esportivo Com certeza vai estar lotado Eu assisti o primeiro jogo do Cruzeiro Pela Superliga E eles falaram que ia entrar no campeonato mineiro Com o time titular Porque ia servir de base Já pro time treinar E entrar fino Que eu acho que Já é no mês que vem, né? O Mundial Que vai ser em Betinho O Cruzeiro vai disputar Então Quem for lá vai assistir Uma grande partida E o Cruzeiro vai estar com Seus titulares Praticamente todos aí E aquele Wallace Então, misericórdia Você estava falando também Que o Cruzeiro contratou agora Um venezuelano, né? É, tem um venezuelano lá que Entrou até no lugar de Felipe Felipe foi o titular do Cruzeiro Na campanha Quando foi campeão brasileiro Aí ele entrou Já tomou a posição de Felipe E contratou também um Lá de São Paulo Não sei se foi de São Caetano Que eles revelam O jogador É O meio de rede Olha lá Titulido Titulido Que tá bacana Exato, rapaz Hoje vai ter tudo isso aí, gente Ó Coreografia no intervalo do jogo Vão lá, gente Que só de ver isso aí Já dá vontade de estar lá E eu vou dizer a você O grande lance Que a gente tem que colocar aqui Que isso é na nossa cidade, né? Isso aqui é em Pirapora Que tá acontecendo isso Então Pirapora Hoje Essa é notícia No cenário estadual No cenário internacional O pessoal falando Da cidade de Pirapora O tempo hoje Lá de Monta Cidade Traz uma matéria muito legal O tempo hoje Lá de Monta Cidade O jornal O Tempo Traz uma matéria super legal Sobre a arena aqui de Pirapora O jornalista do tempo Esteve na cidade de Pirapora E avaliando a arena aqui Como uma das melhores arenas Essa arena aí É uma das melhores arenas aí De Minas Gerais Isso é legal Isso é bom pra Pirapora, né Doró? Ótimo, maravilhoso Quanto mais a gente ver O nome da nossa cidade Lá em cima A gente se sente mais orgulhoso, né? É verdade De ter grandes coisas aqui Na nossa cidade É verdade Estava faltando isso Estava faltando vôlei aí, né? A minha amiga Sandrinha Sempre cobrava aqui Ó, Jair Quando que vai ser a hora do vôlei? Tá chegando, minha amiga Sandra, né? Tá se reestruturando É um trabalho a longo prazo A gente sabe que esse é um projeto Muito interessante Mas a longo prazo A gente vai ter mais frutos Desse projeto aí O jogo foi 3x0 Pro time de verde, né? Que é o Sertão Minas Mas parabéns A meninada aí de Pirapora É isso que a gente quer Nessa integração de volta O vôlei de volta aqui Na cidade de Pirapora Que é mais importante E as pessoas me perguntando É de aqui É de aqui que se compra ingresso Pode ir lá Quem mora aí na parte alta Vai lá no supermercado Avenida Meu amigo Daniel Grande abraço pra você, Dani Grande americano Abraço pro meu amigo Daniel Lá no supermercado Avenida As pessoas podem disponibilizar Comprando o seu ingresso Valendo ressaltar aqui O ingresso é 8 reais individual Cada jogo Você quer ir num jogo só É 8 reais Você quer comprar um passaporte Pros 3 jogos 15 reais Tá certo? Então Você aí Vamos prestigiar Vamos encher aquela arena Hoje lá O Atlético Torcendo pro time de Pirapora O time do Cruzeiro Lá vai ter muitos cruzeirenses Torcendo pro Sardar Mas vai ter muitos cruzeirenses Também torcendo pra Pirapora Vai ser uma noite memorável Sem dúvida alguma Né Doró? Com certeza Se eu pudesse estar lá hoje Infelizmente O trabalho não vai deixar O trabalho não vai deixar Eu trabalho no hotel Então Tem como eu estar lá Mas Compre aí o passaporte 15 reais Tá baratinho Dá pra ir tranquilo E ver grandes jogos lá Porque também O time do Viva Minas Também Do Viva Minas Esse jogo é no domingo Aí o Doró lembrou bem Grandes contratações Esses eram esse ano Tem Tem o Marcelinho Que é da seleção Brasileira O Marcelinho O Henrique Enfim Só vai ter craque aqui Gente A gente vai ter oportunidade De ver de perto A gente que assiste Muitas vezes No canal fechado O vôleibol Superliga Brasileira A gente vai ter oportunidade De ver jogadores Desses jogadores Que a gente só vê na televisão Ao vivo Ali pertinho da gente Na nossa cidade Nesse campeonato mineiro Eu vou um rápido intervalo Na volta Vamos falando de campeonato amador E da grande vitória Do time do Remo Contra o Taguatinga E o Remo ficou muito próximo Da final Já já estou de volta Música 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 Música